E aí, Nenê? Vai falar com o papai, Nenê? Ô, Kimba! Nenê! 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 Say hi to Sam! Nenê! Say! Nenê! 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 Kimba, Kimba, Kimba! Nenê! Say hi to Sam! Say hi Sam! Hey Sammy! Hey! Nenê! É, você faz gracinha, Nenê? Não se coça, Kimba! Faz gracinha! Fala! Kimba! 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 Para de se coçar! Fala! Fala! Fala mais um pouquinho! E isso, para mostrar que fala! É, para mostrar que faz faladinha! É, Nenê! É, fala! Fala! Você quer tirar foto? Quer tirar foto? Quer tirar foto? Mostra a boquinha! Vai! Vai! Fala! Fala, Nenê! E aí? É, fala! É, fala! É, fala! Obrigado.